Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Petrobras eleva preço do diesel nas refinarias em 8,87%. Setor reclama também de alta defasagem de gasolina, que está em 93 centavos o litro. E vamos agora ao Estadão. Uber vai diminuir contratações para enfrentar corte de gastos na empresa. A medida foi anunciada pelo presidente da empresa em uma carta vista pelo canal americano CNBC. Valor econômico. Dólar opera em alta, com aversão ao risco contaminando o mercado. As perspectivas de uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos têm contribuído para uma forte correção nos mercados globais nas últimas semanas. E por fim, o globo. Brasil tem média móvel de 89 mortes por Covid nos últimos sete dias. O país registrou 6 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. O governo federal divulgou as regras do Registro Nacional Positivo de Condutores. De acordo com a lei, ficará a cargo dos estados e municípios conceder benefícios para os motoristas que não levaram multas no prazo de um ano. O governo federal publicou uma ação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores. O objetivo é conceder benefícios fiscais para motoristas que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Para ser cadastrado no RNPC, o motorista deve conceder autorização prévia por meio de um aplicativo regulamentado pela União. Dessa forma, ficam disponíveis aos demais cidadãos os cadastros dos condutores. De acordo com a medida, publicada nesta segunda-feira, o RNPC será implementado pelo governo federal em até seis meses. A medida faz parte das mudanças na lei de trânsito aprovadas pelo Congresso em 2020. Além da criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, houve ampliação de 20 para até 40 pontos para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito e o aumento da validade do documento, que era de 5 para 10 anos. O presidente do Conselho Europeu fez uma visita surpresa hoje à cidade ucraniana de Odessa. Ele também prometeu ajuda ao país pelo tempo que for necessário. Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o Ocidente pela guerra na Ucrânia no dia em que o país comemora vitórias sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O presidente do Conselho Europeu afirmou que Moscou não vai conseguir executar a liberdade de Kiev e prometeu que Bruxelas vai apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Segundo Charles Miguel, a União Europeia vai ajudar os ucranianos a construir um país moderno e democrático. Um funcionário da União Europeia informou que o presidente do Conselho Europeu foi obrigado a se proteger em meio a ataques com mísseis. Uma reunião com o primeiro-ministro ucraniano precisou ser interrompida para que eles pudessem buscar abrigo. No Twitter, Charles Miguel anunciou que foi à Odessa para celebrar o Dia da Europa. Michel conversou por vídeo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O chefe de Estado disse ter conversado por videoconferência também com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ambos trataram dos passos da Ucrânia para se tornar um país candidato à adesão à União Europeia. Em protesto contra a guerra na Ucrânia, manifestantes jogaram tinta vermelha em embaixador russo na Polônia. O embaixador russo na Polônia foi atingido com uma substância vermelha por ativistas pró-Ucrânia em Varsóvia nesta segunda-feira, quando tentava depositar uma coroa de flores para marcar o Dia da Vitória sobre os nazistas, comemorado todo 9 de maio. Com gritos de fascista e bandeiras ucranianas, os ativistas bloquearam a passagem do embaixador enquanto ele se encaminhava ao mausoléu, impedindo que ele depositasse a coroa de flores. A embaixada russa tinha planejado a cerimônia, mas cancelou depois de uma resposta negativa da administração local. O embaixador, no entanto, apareceu mesmo assim. A COP15 começou nesta segunda-feira na Costa do Marfim. O tema desta edição é o combate à desertificação. A COP15 contra a desertificação foi inaugurada nesta segunda-feira em Abidjan, na Costa do Marfim. O objetivo é tentar agir contra a rápida degradação dos solos e responder à emergência climática. Menos conhecida do que a irmã mais velha sobre o clima, esta Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, que celebra sua 15ª edição, aborda temas cruciais. De acordo com a ONU, 40% das terras de todo o mundo se degradaram. Nossa cúpula está sendo realizada no contexto de uma emergência climática que está impactando severamente nossas políticas de gestão da terra e exacerbando o fenômeno da seca. Também está sendo realizada em um momento em que nossas economias estão enfraquecidas pelos impactos da Covid-19 e todos os efeitos do drama que se desenrola na Ucrânia. Nove chefes de Estado africanos, incluindo os presidentes da Nigéria, Níger e República Democrática do Congo, participam do evento. Nesta manhã, o presidente da Costa do Marfim apresentou a Iniciativa Abidjan, um programa que busca mobilizar 1,5 bilhão de dólares ao longo de cinco anos para restaurar ecossistemas florestais degradados e promover abordagens de gestão sustentável dos solos. A superfície florestal da Costa do Marfim diminuiu 80% desde 1900, de 16 milhões de hectares para 2,9 milhões de hectares em 2021. O presidente alertou que, no ritmo atual, as florestas podem desaparecer totalmente até 2050. Os participantes da COP15 vão tentar propor medidas concretas para conter a desertificação. A conferência vai até o dia 20 de maio. O maior diamante branco, Jale Loado, voltará a ser vendido nesta semana na Suíça, chamado The Rock, o diamante que foi extraído e polido na África do Sul há mais de duas décadas, será leiloado por um valor estimado de até 30 milhões de dólares, o equivalente a 150 milhões de reais. O maior diamante branco já leiloado, o The Rock, com 228,31 quilates, vai ser colocado à venda na próxima quarta-feira em Genebra. A Christie's, tradicional casa de leilão britânica, vai ser responsável pela venda. Ter um diamante de mais de 200 quilates em qualquer venda é um verdadeiro privilégio. É perfeitamente simétrico, está estimado em 20 a 30 milhões de dólares e espera o fogo de artifício na quarta-feira aqui no Four Seasons. O último recorde obtido pela Christie's por um diamante branco similar foi de 33,7 milhões de dólares em 2017, também em Genebra. Ao lado do The Rock vai estar o The Red Cross Diamond, um diamante amarelo de 205,07 quilates. Grande parte do valor da venda, estimada entre 7 e 10 milhões de dólares, vai ser doada. Esta é a terceira vez que a casa de leilões recebe lances pela gema. A primeira foi em 1918, quando o Sindicato dos Diamantes ofereceu a pedra em auxílio à Cruz Vermelha Britânica e a Ordem de São João, Real Ordem da Cavalaria do Reino Unido. E olha só, Bonovox, vocalista da banda U2, fez um show em uma estação de metrô em Kiev, capital da Ucrânia, no último fim de semana. O artista elogiou a luta da Ucrânia pela liberdade e pediu que a paz chegue em breve. Da plataforma de uma estação de metrô da capital ucraniana, o lendário músico de 61 anos e o guitarrista The Edge apresentaram vários clássicos do grupo, como o Sunday Blood Sunday. Bono também fez referência aos conflitos que devastaram seu país, a Irlanda, e os problemas que foram desencadeados com seu poderoso vizinho britânico. A apresentação surpresa de Bono ocorreu quando as sirenes antiaéreas eram ouvidas em Kiev e no leste do país, onde os combates se intensificaram. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.